Opa, sabia que eu faço live todos os dias? A partir das 2 da tarde, aqui no YouTube mesmo No meu canal XotoLives E cara, se a gente bater 10k de inscritos lá Eu vou tá fazendo um especial, onde eu vou pintar a metade do meu cabelo de vermelho, cara Sim, é maluquice Conto com vocês lá, link na descrição Incorporei o Sukuna, rapaziada Agora a gente vai amassar Hora Gumbare Gumbare Hora Gumbare Gumbare E esse lag aí, mano? Tem que focar aquela minha lá, já que é um trio lá, né, mano? Vamos focar o ADC deles É o mesmo Hylos também, ou não? Agora é um Belerick É Belerick XP É uma... Carmilla Olha o show lá, FIFA, na boa Acho que ele smite-o, será? Não quero usar smite aqui Vou invadir ele, tentar roubar pelo menos o Urso Bora, Fio, usa o Triângulo aí Ok Pra mim já tá valendo, já Nice Tá, já fudiu o level 4 do lance, tá ligado? Ele vai ter que pegar o level 4 na barata Eu acho que nem na barata vai, tá? Acho que ele vai ter que pegar na barata e pegar o Douradinho ali Ou invadir o Medjung pra pegar o Calanguinho O maluco vai gankar aí, mano É um fato, Moscov O cara vai te dar o primeiro gank, mano Eu vou fazer a Turtle, cara Eu não vou subir Falei que ele invadir o Medjunga? Eu não vou subir porque Eu vou perder muito tempo Compensa mais eu fazer a Turtle aqui Pelo menos tentar Eu acho que o lance tá lá no top ainda Tá, vou fazer Quem é o XP? Que é um Belerick? Tá, Mac Espero que ninguém dê kill lá em cima Que a gente tem uma vantagem Eu vou invadir o Blue do lance Tentar guardar meu smite Não vai dar o Belerick vai vir aqui Cheguei Eu vou nele Vou matar ele logo Hum, essa vingancinha Deu uma quebrada, hein, meu mané Chega que eu tinha usado já Mas ele vai sair bem na merda Ok, vamos meter o pé O cara estragou meu plano, velho Eu ia fazer a Turtle sem usar o smite E subir o Blue do lance Ele ia tá chegando no Blue, eu acho Ele nem tá fazendo ainda Aí eu ia ficar na moita e esperar ele Aí eu só smitava o Blue dele Roubava e chamava ele pro domínio O Belerick estragou o rolê Agora eu vou rotacionar pra minha lá, mano Tá fazendo essa gota aqui Bora, gamba, gamba, gamba Cara, não quero usar o smite O smite é muito precioso, mano Principalmente pra matar a DC, velho 10 segundos pra ult Eu tenho muita diferença aqui Não fechei ainda a foice, tá ligado? Eu acho que a carmelada tá aqui Nessa moita aqui de cima Eu acho Aqui é a X, mano, né? Não tá, não A minha tá na base ali Vou esperar O Moscov deu muito na cara que eu tava aqui Porque ele ficou muito avançado Acho que ela vai arriscar um stun aqui, não? E aí, Thay? Muito obrigada pelo PIX Tá humilde demais, hein, Thay? Mandando o PIX do dia Pô, que isso? Muito obrigada Minha net tá travando Tá nada, pô Já suei Boa o lance Caralho de lance, mano Ele podia ter ido embora, mano Ele pegava a dash em mim ali e ia embora Ele quis ir pra cima ainda Thay humilde demais, mano Sempre arredondando as metinhas aí Dei que arredondar pra... Pra milzão aí, Thay Que isso, pô A Thay teria que estar no auge da sua humildade Pra fazer algo desse tipo Ou... No auge da sua maluquice também, né? Tem essa Travou pra vocês aí? Ah, então foi minha internet, pô Mas... Mas... Doideira porque que no jogo não travou Quando a minha internet trava Tipo, no jogo, trava tudo Sei lá o que aconteceu Bora se entrar aqui, mano Quero que o lance use o triângulo Pra vir pra cima dele Se eu for pra cima dele Sem não usar o triângulo Eu vou acabar me ferrando Mostra, vai você Ah, morri Que merda, mano Todo mundo de vingança, mano Que chatice, cara Tu, 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 tu Ih Eu não lutei achando que Ele ia usar o triângulo Mas ele tinha acabado de usar, né? A minha vai tá pra cá, mano Se pá aqui, ó Foi embora Ou ela tá lá ainda Usou a ult e ficou na moita Cara, essa moita aqui Ver se dá bom Será que é muito óbvio? Acho que não, né? Ela vai lutar agora? Agora é só esperar onde ela tá Nossa Não vou chegar nela a tempo Meu Deus, cheguei Ai, cara Fiquei muito longe dela, mano Achei que ela ia pra cima, mano Ela foi lá pra baixo, véi Nossa, cara Joga em pegada, hein, véi Nenhum suco não tá dando conta Todos os meus planos Estão indo por água abaixo Essas vinganças também Azar É tudo junto, né, mano? Aí complica a minha vida Mas o azar foi de fuder, mano Ali Da Mia Era oito e oitinho Então ela ia pra cima Ela ia pra baixo Ela foi pra baixo Puta merda Mano, tô com medo da Mia, véi Aí ela aí, ó Chegou Cara, é muito discrepante a diferença de trio, mano Não tem como, velho Não tem sinergia no trio, tá ligado? A gente não vai combinar aqui, ó Vamos fazer Vamos fazer esse combo aqui, fechou? Não tem, mano Aí, agora vai dar bom Nossa, ela vai ser viva ainda Xuncura, hein Falou, meu nobre Que bom não Isso dá meio desespero Bora fazer agora o rugido aqui Stank na side Porra Cadê a cadeirante? Caramba, tá longe Tem uma galera nessa noite Eu até iria nela Mas se eu voltar Ela vai ficar de novo no 880 Aí eu acerto onde ela vai Terminar a ult Ou eu morro, tá ligado? É isso Peguei, agora Agora vai, agora vai, rapaziada Se eu matar agora Porra, não mato nunca mais Cadê a Mia, hein? Mano, a Mia tá por aqui, velho Sem smite, mano A Mia vai dar uma ult aqui Stun e roubar o Lord Ih, deu não, deu não Graças a Deus, mano E aí, Fabrício? Salve, Sukuna Beleza, o deckzinho vai lá, mano E sobrar E sobrar E se sobrar aí Não me parece muito confiável não, deckzinho Se eu ganhar dinheiro e sobrar Sobrar do que, mano? Do que exatamente, tá ligado? O que tu vai comprar aí? Vai sobrar, tá ligado? Que? Meio ficar meio vago, né, mano? Tu ganha 50 reais E você quer comprar um celular, tá ligado? Não vai sobrar, mano De que ter uma Uma estatística lógica Para esse sobrar aí, tá ligado? Vai você mesmo, novinha Tô com as ideias Tá por aí mesmo Tá bom, tá um joguinho bem pegado, mano Nenhum Sukuninha tá dando conta, hein, rapaziada Se esse é o torneio, é live tudo, né? Xô, até sim, Elias Porque a live vai começar às 8 da noite Vai ser uma live de 2 horas, eu acho Não vou fazer mais que isso, não Iê, novinha Cadê a vingancinha aí? Isso aí, é assim que eu gosto Falou, mano A minha vai colar aqui, mano Pô, ninguém me deu protect? Carpiado, velho O show foi lá pro outro lado Lá, mano Vê se tancar um pouquinho Só pra mim não sair vivo, tá ligado? Porra nenhuma Ó essa energia dos caras É absurda Deu bom ainda A gente tá no Fail Lord, cara Bora, 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 bora Tchau, tchau Eu acho que você não tem nada, mas você não tem nada. E aí O que é isso? O cara tá com um combinho forte ali, hein? Dois tanques. O Fran ajudou o cara ainda. Caralho, leque. Eu entrei na ult dele sem ver, velho. Provocar quebrou. Eu ia no lance, chamar o lance pro ult. Tá, Julf. Deu e cá na mina. Tá, Julf, mano. Que show é esse, cara? Dando e cá na galera toda aí da GG, mano. Mano, que isso, cara? Que isso, mano? O cara deu e cá em umas três pessoas ali, mano. Que isso, cara? Deu e cá na Mia, deu e cá na Ching. Deu um tecão no lance. Olha a vida da mina. Caralho, matou ela ainda. Nossa, God demais. Imaginei que ele ia fazer isso. Agora eu pego. Essa Ching é muito chata daqui. GG. Sukuninha vence. Ora, come, buddy, come, buddy. Sukuna foi carregado pelo show, mano. Pratinha, pratinha. Quer ver que era trio lá? Mesmo trio ainda, mano. Trio contra três solos e um duo, velho. Nem o trio foi capaz de parar o Sukuninha junto com o show porradeiro. Trio contra três solos e um duo. 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 Trio contra três solos. Trio contra três solos e um duo. Trio contra três solos. Trio contra três solos e um duo. Trio contra três solos.